Se você recebe algum benefício do INSS, precisa assistir esse vídeo até o final para não correr o risco de ter seu benefício cortado. Fala para a gente nos comentários a sua idade e de qual lugar do Brasil você está nos assistindo. O Instituto Nacional do Seguro Social, o popular INSS, lançou a Carteira do Beneficiário, nova facilidade que promove uma série de vantagens, como descontos em cinemas, farmácias, viagens, seguros, entre outros serviços. Além de ser um documento que proporciona diversos benefícios, a Carteira do Beneficiário também pode ser usada para comprovar o direito do seu usuário portador, substituindo o comprovante impresso. Você já possui a Carteira do Beneficiário? Fala para a gente nos comentários. O que é e como funciona a Carteira do Beneficiário do INSS? Ela é uma parceria entre o INSS, o Ministério da Previdência, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Seus serviços e benefícios são disponibilizados tanto para aqueles que são correntistas desses bancos, quanto para os não correntistas. E como funciona essa Carteira em Vinícius? A Carteira do Beneficiário é um documento virtual que pode ser acessado por meio do site ou aplicativo Meu INSS. Ou seja, não há necessidade de imprimir esse documento, que é uma vantagem que impede a perda do papel, além de proporcionar maior segurança aos beneficiários. Um dos modos de segurança da Carteira do Beneficiário é o QR Code de identificação, que muda a cada mês. É este código que garantirá acesso às informações cadastrais e de segurança do usuário. Essa nova facilidade é também uma maneira de proporcionar um acesso facilitado aos serviços e benefícios destinados aos segurados. Lembrando que a Carteira do Beneficiário funciona como uma espécie de clube de vantagens do beneficiário do INSS. Além de proporcionar uma série de vantagens e benefícios, o acesso ao documento será feito por meio online. Isso, por sua vez, pode ser uma excelente vantagem aos usuários, uma vez que reduz as chances de perda do documento e oferece mais alternativas para buscar serviços com preços mais acessíveis. Informações constantes na Carteira do Beneficiário As informações que aparecem na Carteira do Beneficiário são Nome completo Cadastro de Pessoa Física, CPF Número Pessoal do Benefício Tipo do Benefício Data de Emissão Data de Validade Foto do Beneficiário QR Code, que é atualizado mês a mês Quem tem direito à Carteira do Beneficiário da Previdência Social A Carteira do Beneficiário do INSS é disponibilizada apenas para os beneficiários da Previdência Social Conforme informações do Governo Federal, o número de pessoas que poderão se beneficiar com o documento se aproxima dos 19 milhões Para isso, é necessário que os benefícios estejam ativos no momento da emissão do documento Além disso, caso ocorra a perda, cessação ou suspensão do benefício, ela também deixará de ser válida 5 vantagens da Carteira do Beneficiário do INSS Essa nova iniciativa pode ser vista como um clube de vantagens do INSS Onde os aposentados e pensionistas poderão contar com uma série de facilidades para o seu dia a dia Confira algumas dessas vantagens Maior Segurança dos Dados A Carteira do Beneficiário vai proporcionar muito mais segurança na proteção dos dados pessoais dos segurados Se anteriormente, o papel era o documento que deveria servir como comprovante em situações diversas A partir do lançamento da carteira, o beneficiário está mais seguro Afinal, a perda, o roubo de identidade e dados informacionais pessoais Sempre foi uma desvantagem no uso dos papéis e outros tipos de documento A Carteira do Beneficiário, que é um documento online, proporciona toda a segurança da tecnologia QR Code Acesso a benefícios e descontos Uma grande vantagem do clube de benefícios do INSS é o acesso a descontos e serviços exclusivos Além disso, o segurado pode descobrir se o estabelecimento é conveniado com a iniciativa E pode ter a comprovação do direito na palma da mão Os descontos podem chegar a 70% em determinados estabelecimentos, como farmácias, cinemas, entre outros Descontos em academias, lojas, cinemas e shows Dentro dos estabelecimentos que são conveniados com essa iniciativa Estão lojas, cinemas, casas de show e outros tipos de eventos culturais Nos cinemas, a carteira do beneficiário pode dar descontos no ingresso, também na pipoca Ou qualquer outro produto vendido na área ligada ao cinema Esses descontos são uma iniciativa do Banco do Brasil Que prevê o uso exclusivo em aplicativos ligados a esses serviços Que podem proporcionar maiores vantagens aos segurados Além disso, esses serviços podem ser ampliados de acordo com a demanda E também com a inclusão de outros espaços e empresas nessa iniciativa Acesso ao crédito consignado Dentre as vantagens do clube de benefícios do INSS Está também o acesso ao crédito consignado Além de acesso ao crédito pessoal com condições especiais O empréstimo consignado é um tipo de empréstimo Destinado principalmente para servidores públicos e beneficiários do INSS Que oferece inúmeras vantagens Desde um prazo maior para pagar Até as menores taxas de juros do mercado Segundo divulgado oficialmente O Banco do Brasil pretende aumentar essas vantagens Proporcionar mais facilidade na hora de conseguir um crédito extra Sem a demora e sem a burocracia que costuma envolver esses processos Esses benefícios relativos ao crédito Poderão ser acessados por meio da Central do Cidadão Utilizando o login cadastrado no gov.br Acesso a cartões de crédito com a bandeira ELO O acesso ao crédito com vantagens exclusivas Também é um lançamento da Caixa Econômica Federal Em parceria com o Banco do Brasil e o Banco Bradesco O cartão de crédito disponibilizado Terá a bandeira ELO E pode ser utilizado também na função débito ELO Junto com esses cartões Estão disponíveis também a conta corrente E duas linhas de seguros As quais o beneficiário INSS pode ter acesso Cupons para viagens Entre os benefícios e descontos exclusivos Estão previstos também os cupons para viagem Esse serviço Vai proporcionar maior mobilidade E liberdade aos segurados Com o uso da carteira do beneficiário online O segurado pode ter direito a diversas vantagens Mesmo estando em outros lugares Programa de pontuação DOTS Programas de pontos de cartão de crédito Costumam proporcionar diversas vantagens aos usuários O pacote de vantagens previsto pela Caixa Econômica Federal Também disponibilizará esses serviços Como mais uma vantagem do Clube de Benefícios do INSS O programa de pontuação DOTS Funcionará conectado à plataforma Eloflex Portanto, ligado ao uso dos cartões de débito e crédito Disponibilizados pelos serviços conveniados à carteira do beneficiário Aprenda a emitir a carteira do beneficiário no meu INSS Para fazer a emissão do documento é muito simples A seguir, detalharemos os passos necessários Confira agora comigo Primeiramente, acesse o aplicativo Meu INSS Seja pelo celular ou pela web Na página inicial, clique em Carteira do beneficiário Depois, escolha uma foto de boa resolução E em seguida, marque a opção que confirma que você está ciente do compartilhamento dos dados Do benefício através do QR Code Por fim, clique em Continuar para finalizar o cadastro Pronto! A sua carteira de benefícios já está disponível para uso Perguntas frequentes sobre a carteira do beneficiário INSS A carteira pode substituir o RG? Não! A carteira do beneficiário não pode substituir o RG Ou qualquer documento de identificação O uso para esse documento online é direcionado A conseguir vantagens e benefícios ligados ao INSS A carteira do beneficiário conta com dados pessoais como nome, foto, CPF, QR Code Entretanto, a apresentação dos documentos originais de identificação continuou obrigatória Meu benefício foi suspenso Posso manter a carteira do beneficiário? A suspensão do benefício cessa o direito ao uso da carteira do beneficiário O uso fruto do benefício depende diretamente da ligação direta da pessoa com o INSS A partir do momento em que não há mais ligação entre as partes O clube de benefícios também deixa de ser uma opção Além disso, o acesso à carteira do beneficiário depende da liberação de acesso pelo aplicativo no INSS Com a suspensão do benefício, esse acesso e o QR Code de ativação não funcionam mais Meu benefício foi cessado, posso continuar usando a carteira do beneficiário? Não, o programa de benefícios do INSS e a carteira do beneficiário tem como público exclusivo Os beneficiários do INSS A partir do momento da acessação do benefício A carteira do beneficiário também deixará de funcionar Pessoal, então, como vocês viram, é muito importante que você acesse esse documento E para ter acesso a todos esses descontos e vantagens que são oferecidos E poder te ajudar bastante a ter diversos benefícios Sabemos que é extremamente importante conseguir essas coisas, né? E a carteira do beneficiário está aí para te ajudar e auxiliar a sua vida Se tiver ficado com dúvidas, deixe aí nos comentários para a gente ir respondendo Como vocês sabem, nós do INSS Sem Segredo Estamos sempre trabalhando para você que é idoso, aposentado e pensionista Então compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso às informações Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima